A Anis estava a olhar para o Rui e dizer Então, mas agora o que é isto? O que é que me vim meter? Panela? Nós vamos, eu e a Inês, estamos aqui atrás de vós e vamos fazer algumas perguntas que vamos tentar que sejam perguntas que nunca ninguém vos fez Dê uma voz a mão É isso, é melhor, é melhor O João Telmo vai-nos ajudar nesta tarefa É aquecimento central Ora bem, exatamente Vamos lá, Inês, quando quiser Vamos lá começar Eunice, este país não é para velhos? A resposta é não, Eunice Não é para quê? Essa é a melhor resposta de todas, quer que lhe diga? Essa é a melhor resposta de todas, nem precisa ser mais nada Ora bem Ô Rui Diz O que é que a sua mulher lhe chamas? Alguma vez lhe chamou Fofuxo ou Mourzinho ou não? Tudo o que você disse Ela me chamou A sério? Nos melhores momentos da nossa vida Ai que maravilha E o que é que ela lhe chama? Qual é a alcunha que tem mais? Lembra-se? Sim Ela é Ruizinho Querido Ah, querida é bom Querida é bom e tem classe É verdade É o drama que lhe chamassem querida É uma coisa que já se perdeu Ó querida Derretia-me logo toda Ah, é muito obrigada no meu público Lídia Franco Qual foi o Ministro da Cultura que deixa menos saudades? Ministro da quê? Da Cultura Também é uma ótima resposta Ótima resposta Estamos a levar bailo Estamos a levar um bailinho, bailinho Acho que é a primeira vez na professora Marques Estamos a levar bailo dos nossos entrevistados É verdade Estamos a levar um bem bailo Eu nisso Há alguma telenovela que não tenha mesmo gostado de fazer? Ó não, senhora Há alguma telenovela que não tenha mesmo gostado de fazer? E há algumas Também é bom Lá está, dá a resposta Não é uma, são várias Está respondido Impecável Ó Rui, aqui que ninguém nos ouve Daqueles prémios e galardões de homenagem Há algum que o Rui acha que é um bibelô especialmente feio? Ah, o galardão Um galardão que achas Eu sei, eu estou a pensar São muitos Sim, estamos a falar com Qual é o mais feio? Não, por acaso alguns são muito bonitos Alguns são muito bonitos E não posso dizer que não são Já deitou algum fora? Nunca deitei nada fora Vejo-me grego para pôr lá aqui nem em casa Pois Nunca São muitos São os três atores mais galardoados deste país Não sei como é que arranjam estantes para tanto galardão Já não tenho estantes Pois Quase que tem que ter um Já até deixou para os livros Os livros que eu tenho de um dos outros para o chão Quase que tem que arranjar uma marquise Ou pós-prémio E quando os corações estão escondidas Não vale a pena dizer que é estante Exatamente Mas então agora Para os próximos prémios Em vez de lhe oferecerem um galardão Podem oferecer-lhe uma estante Exato Quer para o Rui ter onde guardar Um grande escritório Exatamente Aí está Fica a ideia Lídia Franco Em cena Já teve de beijar alguém Com um profundo mau hálito? Já E Quer dizer Dei-lhe assim uns conselhos O que se faz? A um deles a coisa resolveu-se Ao outro não Porque ele dizia que tinha muita pena Mas tinha que comer aquele alho E aquela cebola toda Porque é ele que fazia-lhe muito bem Isso é extraordinário E os outros? É o que eu estou a pensar Deve ser Ficou no histórico Nós não beijamos mas também cheiramos Ora bem Ora bem Essa que é essa Eunice Munhoz Qual é aquele papel clássico Para o qual já não tem Pachorra nenhuma Tem alguém? Desculpa Não tenho partes de repetir Vai perceber Porque são muitas personagens Qual é aquele papel clássico Para o qual já não tem Pachorra nenhuma Que já fez tantas vezes Que já se lhe telefonassem Amanhã dizia Não faço Não Não há nenhum Isso não acontece Não Não Sabes porquê? Porque não há mais personagens Há maus atores E por tu vai Estas que não fazem Não Nesta coisa Não é querida nisso Não Eu vou 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 sempre com Com muita curiosidade E muito interesse Ora bem Portanto isso Não acontece Não acontece Exatamente Ô Rui Minha querida Ai meu amor Assim fica difícil Quando é que casamos? Quando tu quiseres Vamos a isso Nossa Um beijinho Para a merda Ó Lídia Franco Eu tenho muita sorte Mas enfim Sim querida Lídia Franco Qual é a pior coisinha Que se come num catering De gravações De uma telenovela? A pior coisinha? Os caterings Das novelas Mas e a pior coisa? É pá São tantas Pior coisinhas Que há Quer dizer Depende do catering Também há catering Caterings bons Não é? Mas Mas quer dizer Pois há os outros São dois extremos Ou são muito bons Ou é tudo muito Malzinho Pronto Muito bem É tipo a carcaça com queijo Não é? É a única coisa Que se safa É a carcaça Com queijo Exatamente Foi a pessoa no ar Aos nossos convidados Joãozinho Obrigado 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 Obrigado